Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem, que é por aqui, graças a Deus tá tudo bem. Então, hoje eu vou trazer mais um vídeo de comprinhas de supermercado, porque eu sei que vocês amam. Se você tá chegando agora, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Meu nome é Angélica Potococco, eu tenho 21 anos, tenho uma bebezinha chamada Luna, de 1 ano e 8 meses. E te convido a se inscrever aqui no canal pra ficar por dentro de tudo que eu posto. Eu sempre tô postando vídeo de compra de mercado, da minha rotina com a Baby Luna. Vai vendo os vídeos pra trás aí, eu certeza que vocês vão gostar e já se inscreve aqui pra não perder nada. Então, vamos lá. Eu sempre compro, gente, a cada mês, assim, a cada 30 dias. Sempre no comecinho do mês eu tô tentando fazer a compra. Eu compro sempre tudo na pancada e aí o que vai faltando conforme o tempo vai passando, o mês vai passando, eu vou lá e compro. Mas então é isso, eu vou mostrar um por um pra vocês o que eu comprei e tudinho. Eu vou falar também o valor pra quanto que ficou tudo. Mas então é isso, vou mostrar pra vocês. Então, eu comprei um pacote de feijão, bolinha, porque eu gosto desse aqui. E ali tem um guardado, um outro feijão preto e um pouquinho, aí eu comprei só um. Comprei quatro caixinhas de leite, com certeza vai precisar de mais, mas é porque tava R$2,69, daí eu comprei quatro caixinhas. Comprei um açúcar, tem um pouquinho ali ainda e tem outro dentro do potinho. Comprei um arroz, prato fino, eu sempre compro do Tio João, do Grão de Luxo, mas eu comprei desse aqui porque só tinha ele, eu paguei R$17,99, achei caro. Mas tá bom. E lá ali ainda tem, bem dizer, meio pacote ali inteiro. Comprei dois litros de óleo, porque tem um ali ainda. Comprei um litrinho de vinagre, porque ainda tem um ali cheio ainda, mas eu vou usar rapidinho. Comprei cinco miojos, porque eu gosto, às vezes não tem nada pra comer, eu vou e come esse aqui, eu sei que não é bom. Comprei um caldo de carne, porque ainda tem de galinha ali, também tem uns caldos de carne guardada. Comprei o Neston da Baby Luna, comprei, é agora de latinha, porque tava mais barato, saiu bem mais barato. Comprei essa farofa aqui, eu amo de paixão. Aí, de besteira, eu comprei esse chocolate, comprei peleia de goiaba. Com certeza vai precisar comprar um ou mais duas, mas eu comprei só cinco. Comprei dois, dois cafés, desse aqui que tava em promoção. Comprei o extra forte e o normal, ainda tem um guardado. Comprei um pão, quase toda semana tem que comprar pão, mas eu comprei esse aqui, porque ele vence. A validade dela é curta. Comprei um creme de leite, não comprei leite condensado, porque ainda tem ali. Bolacha, porque a Luninha gosta e meu marido também. Tudo de leite, gente, ó. Comprei esse papel toalha aqui. Aí, as frutas, eu comprei limão, né, que não é fruta, mas eu comprei cinco limão. Mamão eu comprei também. Olha quanto ficou esse mamão aqui. R$2,43. Melão, banana, uva. Que a Luna gosta, olha que bonita essa uva. Maçã, coco, repolho, cebola, batata, tomate, beterraba e alho. Acho que só o que eu comprei, de frutas e legumes, porque toda semana tem que comprar. Produtos de higiene, eu comprei quatro sabonetes. No mês passado eu comprei esse sabonete e me arrependi tanto. Esse aqui é bem mais cheiroso. Esse aqui também tem muito cheiroso, gente. Comprei três pastas, porque tem duas guardadas ainda. Comprei gilete, quatro. Quatro gilete. Comprei esse papel higiênico aqui, que vem doze. E olha como é que é por dentro. É rosinha, gente. Achei tão fofo. Aí comprei esse aqui. Esse infetante, esse aqui boa, de dois litros. Porque não tinha de um litro. Comprei esse amaciante aqui, gente. Mas eu não sei se ele é gostoso. Eu gostei do cheirinho, mas não sei como é que fica na roupa. Porque o que eu comprava não tinha lá. Dois sabões em pó. Um saco de lixo, ó. De quinze litros, que vem sessenta. É buchinho de lavar louça. Quatro detergente. E só. As carnes estão aqui, os frios também. Eu vou tirar da caixa e vou mostrar pra vocês. Eu vou tirar da caixa e vou tirar da caixa. Eu vou tirar da caixa e vou tirar da caixa. Já guardei todas as coisas, olha. Extrato de tomate esse mês mesmo eu não comprei porque tinha. Molho também. Leite condensado, gelatina eu não comprei. E trigo também não. Mas ó, tanto de coisa que tem ainda. Esses são os frios. Comprei dois leites pasteurizados pra Baby Luna. Porque o dela acaba rapidinho. Um danoninho. Um danoninho. Leite fermentado. Queijo, porque a Lulu adora queijo. O danone active é pra gente. Quatro polpa de maracujá, porque eu adoro polpa de maracujá suquinho. E pão de queijo. Esses são, ó. Essas foram as carnes que eu comprei esse mês. Comprei três frangos inteiros. Já guardei dois na geladeira. Comprei dois quilos de carne moída. Pra fazer panqueca pro meu marido. Que ele gosta. Dois quilos de coxão mole. Pra bife. Meio quilo de salsicha. Duas rodelas. Duas peças de pernil de porco. Dois pacotinhos de asa e coxinha. E um quilo de bistequinha de porco. Eu acho que só que eu comprei. Pra quem me acompanha há mais tempo sabe que eu coloco tudo em pacotinho pequenininho. Tudo que eu vou comer no almoço. Eu reparto sempre as carnes pra não descongelar mais. Porque não é bom ficar descongelando a carne. Eu sempre coloco nesse saquinho aqui, sabe? Pequenininho. Eu compro daqueles pequenininhos mesmo. Porque um pedaço, dois, que é pra eu e meu marido e aluno um pouquinho, comendo almoço. No almoço eu quero fazer uma carne moída. Na janta eu já não quero a carne moída. Então eu vou descongelar outra coisa. Sempre assim. Às vezes eu deixo pra comer a mesma coisa do que comer na janta, né? Pra não ficar fazendo toda vez. Mas eu vou separar aqui e vou mostrar pra vocês como eu separo certinho. Tá bom? Como essa daqui é um pernil de porco. Aí eu rasgo sempre o saquinho. Eu nunca guardo o que chegou do açougue. Eu sempre tiro. Eu vou, pego o pernil. E corto no meio. Eu reparto. Veja onde tá o osso. Reparto no meio e guardo outra metade. Então, gente. Eu não sei se vocês conseguem ver direito, porque tá bem escuro aqui na minha cozinha. Porque fica contra a luz, ó. Mas aí eu reparti o pernilzinho no meio. Porque é muita carne se eu for fritar tudo na pancada. Daí eu sempre coloco em saquinho. Eu sempre deixo o saquinho. Antes de fazer, eu já deixo o saquinho certo. Pra eu pôr, pra eu não ficar rasgando o saquinho, né? Aí eu coloco e guardo, gente. É sempre assim. É pouquinho de cada vez. Isso daqui não é batajando pro almoço. Porque a gente come pouco. Assim. Aí é só guardar na geladeira. Aí se eu quero descongelar ele, eu descongelo ele. Só que ele, quando eu descongelo, é pra comer no almoço e na janta. Gente, a asinha. Eu tô terminando já. A asinha. Eu sempre reparto ela. E já coloco repartida. Eu coloco uns seis no pacotinho. Cada pacotinho. Mais ou menos isso. Não é? Com certeza. Mas eu sempre reparto assim, ó. Fica bem mais fácil na hora de... For pra descongelar, pra fritar. Eu vou mostrar como é que foi a minha geladeira, gente. Olha. Cheio de carne. Bastante carne mesmo. E aqui ficou com as coisas, ó. Tem os leites do governo que a Luna pega. E esse que eu comprei, ó. Então, meus amores. Essa foi a nossa comprinha de novembro. Eu não sei onde eu enfiei a notinha. Mas ficou em 486. Ficou bem caro esse mês. Porque não tinha muita promoção. Não comprei tanta coisa assim. Mas eu comprei mais que no mês passado. E eu achei que ficou caro esse mês. Mas, então, é isso. Se você gostou, deixa o gostei aí. Já se inscreva no canal. Pra ficar por dentro de tudo que eu posto. E um super beijo. Tchau. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.